Música Como é que é, Walter? Bem pra cima, né? Pra cima, pula! Bom dia, Márcia! Bom dia, Walter Frota! Tudo bem com você? Tudo ótimo, beleza, tudo legal! Vamos dar um bom dia pro povão? Nosso povão, tá bom assistindo? No 3? No 3? 1, 2, 3! Bom dia! Pra você de casa, da zona norte, da zona leste, da zona sul, da zona centro-oeste, qual foi a outra? Zona centro-sul e zona central da cidade. Eita, todo mundo que tá assistindo agora o programa da comunidade aqui pela TV em Tempo SBT Manalas. Falei bonito? Falou bonito que só! A gente tá começando mais uma edição do programa da comunidade contando com a sua participação óbvio. 3307-3951 e 3307-3952, são os nossos telefones pra contar, e claro, o nosso WhatsApp. 99153-7959. Tá aí, tá no ar ali, ó. Isso, tá aí. E você vai mandar sua mensagem, mandar sua foto, mandar seu vídeo, aquela história toda. Agora, a Márcia tá hoje elegantérrima, né? É assim que fala, né? Tu gostasse? Olha aí, que o Ivan tá dizendo. Como é que é, Ivan? Essa eu não ameacei jogar, não. Ela comprou onde? Essa aqui eu não ameacei jogar, não. Ele não gosta dessa blusa, que ele disse que eu pareço o Papai Noel. Ela comprou no brechó? Não entendi. Não comprei o brechó, não. Esse aqui foi feito pela minha peça do Stylers. É porque você não acompanha, mas os brechóis, os espalhados pela cidade, vendo coisas assim bonitas. A Sandra, a Sandra que fez o meu cabelo e o Ivan quer falar contigo. Vem aqui no suíte. Mostra isso que eu ia pedir aqui, mano. Dá um close aqui, Cardinho. Olha só isso. Já vinha pra cá, rapaz? Desculpa, moça. É, é, poxa. Tá bonito, né? Quem fez? A Sandra. Fez milagre. Opa, peraí, peraí, peraí. Vai, vai. Olha aí, Sandra. Me diz aí, que eu tô de volta. Fez milagre. Fez milagre. Já? Pode voltar, Márcia. Esse é mais um programa da comunidade com muita informação, muitas notícias. Claro, beijos. É beijo, isso é? Isso aqui é o seguinte, é pra eu não esquecer os recados. Porque são tantas pessoas, as pessoas vão me parando na rua aí pra mandar alô, pra mandar abraço. E eu termino esquecendo, e tô me cobrando mesmo. Vai, é contigo, vai lá, manda um beijo. Ó, eu queria que você mandasse também um beijo. Mandar um... Pronto, vai. Vai lá agora, manda. Me falaram que era estilo, isso é estilo. É estilo, estilo desconectado, eu concordo contigo. Vai lá. Vamos lá, quero mandar um alô especial, sabe quem? A Vitória... A Vitória... Valentina. Vitória Valentina. Vitória Valentina, a filha... Tá no TP, passa o TP. A filha do Paulo, lá da portaria. É o Felipe, menina. É o Felipe. É a filha do Felipe. Até com a colinha eu vou errado, né? É o Felipe da portaria aqui da TV em Tempo. Deixa eu ver o que tem essa cola aqui. Não, é porque a Valentina não tá aqui. Não tá aqui, tá aqui no TP. Passa o TP pro menino. Então foi o seguinte, olha. Quero mandar um alô especial também pra um casal maravilhoso. Lá do bairro da Lagoa Verde, zona sul de Manaus. É o seu Raimundo Xavier e a dona Rosa que está assistindo o programa. A dona Rosa e o seu Raimundo. Um forte abraço. Um beijão pra vocês. Vocês estão acompanhando todos os dias, eu sei disso. É por isso que esse recado especial pra vocês, a dona Darcy, a dona Laí, duas irmãs, a minha sogra e a irmã dela, que também estão assistindo o programa lá no São Lázaro, também zona sul. Todas as pessoas aí do São Lázaro, da zona sul, que estão assistindo o programa da comunidade. Márcia, olha, vou falar uma coisa. É um sucesso por onde eu vou passando, porque eu sou assim, né? Sucesso total. Eu gosto de ver de perto esse calor. É por isso, viu, seu Ivan Nascimento? É por isso que eu ando de busão, que eu acho legal, acho bacana. É uma opção também, né? Eu não gosto não, mano. Eu prefiro, porque é o que derrete tudo, se eu vier de ônibus, eu prefiro vir. E olha, Márcia, eu queria comentar... Marcelo, em 50 meses. Eu queria comentar... Você sabia que hoje é 1º de abril, né? Dia da mentira, né? Márcia, eu contei cada mentira que tem hoje, meu Deus. Uma ameaça foi detectada. Tudo por culpa do Gesiel. O Gesiel chegou pra mim hoje, eu nasci, tô de aviso prévio. Fui demitido por causa de uma briga, da briga de ontem com o Ivan. Ele pegou uma briga ontem no suíte com o Ivan, aí ele disse, fui demitido por causa da briga com o Ivan ontem. Falei, Gesiel, pelo amor de Deus, não brinca, tô falando sério, eu te aviso prévio. Ivan Nascimento, nosso director. O nosso director. E aí, eu virei pra ele, desculpa, vou dar a pedir, eu virei pra ele e falei, Ai, Gesiel, pelo amor de Deus, não vai fazer eu chorar que eu tô com a maquiagem. Primeiro de abril, eu te peguei. Aí eu saí de lá, tentada, contei a mesma história pra dona Maria aqui da Copa. A dona Maria começou a chorar, eu e o Ivan, pelo amor de Deus, não satisfeita, contei pra Marcela também. Exatamente. Na verdade, como eu te falei, né? Eu venho de ônibus, gosto de caminhar por ali, eu gosto de fazer essa caminhada. E eu acho bem interessante ir conversando com as pessoas, sentindo esse clima, esse clima de proximidade com as pessoas que assistem ao programa. E eu quero levantar uma coisa, esse negócio é um pouco sério, porque no momento que eu vim, tava chuviscando, né? Então ali eu fui deixar minha... eu vinha passando ali por... próximo da minha casa e tinha um cidadão com o carro estacionado em cima da sarjeta, assim. Não tinha como você passar na outra parte, porque era ruim de passar, o acesso. O acesso teria que ser mesmo por cima da calçada, né? O certo do pedestre. E como ele estacionou em cima da calçada, não tinha como. Ou tinha que passar pelo meio da rua me arriscando com os carros. E isso vinha a muitas pessoas. E eu queria... eu pensei numa coisa, levantar uma questão. Por que que nós somos indiferentes? Indiferentes com as situações, indiferentes com tudo, né? Eu acho assim, eu acredito que a indiferença, ela é... ela é a lenha pra injustiça. Aí eu vou pedir pro Josemar, que é o nosso organizador de mídia, colocar essa foto, não sei se dá pra colocar agora, uma foto que eu tirei dentro do busão logo hoje de manhã. Que é sobre um ônibus, que agora é destinado às cadeiras amarelas. Estão lá as cadeiras amarelas, destinadas a pessoas idosas, pessoas com algum tipo de deficiência física, enfim. Só que no ônibus que eu estava, apenas quatro. Quatro cadeiras. Olha só, vamos ver aqui na tela aqui rapidinho, mas só pra comentar rapidinho essa questão da indiferença, olha só. Tá vendo aí na frente ali, ó, idosos em pé, idosos em pé, em pé, aí, estão em pé. São apenas quatro cadeiras ali, aquelas amarelas. E olha aqui, e olha aqui, como... Olha aí, como as cadeiras vazias atrás. Você percebe que os idosos ficam lá na frente? Aham. Ou seja... Porque é mais fácil pra eles saírem, é por isso que a cadeira é na frente. Porque ali é a entrada e saída do idoso, que tem preferência a essas cadeiras. E a gente verificou ali que tinha um cabra sentado na cadeira do idoso. Mas olha só, a quantidade de cadeiras vazias também. Por que que o motorista, no caso... Eu fui indiferente porque eu não fui conversar com o motorista, o cidadão, e pedi, olha, por que ele não pode entrar, né? Não pode entrar. Por que ele não poderia entrar por trás também? Porque tinha vagas. E como fala a nova lei, né, Márcia? Todos os idosos ou pessoas que têm alguma dificuldade... Eu achei... Eu achei essa lei, assim, de uma seriedade, de uma oportunidade enorme. Eu acho que essa lei já não era sem tempo. É aquilo que eu sempre digo. Se nós fôssemos seres humanos evoluídos, essa lei não precisaria existir. Porque toda pessoa que está sentada numa cadeira, mesmo fora das cadeiras preferenciais, chamadas, né, e tem um idoso em pé, ou uma senhora com uma criança de colo em pé, ou uma criança no colo em pé, você tem que dar lugar àquela criança e àquele idoso. Então essa lei vem determinando o quê? Que todos os assentos são preferenciais. Tem idoso em pé, tá? As quatro cadeiras ocupadas pelos idosos. Tem idoso em pé, tem criança, tem mulher com criança de colo, ou homem com criança de colo em pé, vai ter que ceder o lugar pra eles. E eu acho isso, assim, de uma evolução magnífica, viu, Valde? É por isso que nesse primeiro de abril, eu gostaria de levantar essa bandeira da indiferença. Não sejamos indiferentes por todas as questões, né, Márcia? Isso mesmo, eu acho que é importante, é importante aí que sim, que a gente tenha essa manifestação, que a gente converse com quem é de direito. Claro que o Walter não podia dizer, levante você, mas o motorista, cabe ao motorista essa determinação. São 11 horas e 4 minutos, como é que é o nome da telespectadora, Ivan? A dona Zélia, lá do Mauazinho, é Mauazinho? Lá do Mauazinho, na zona sul da cidade, ligou, dizendo pra eu não ligar pro Ivan Nascimento, porque ela gostou muito da minha roupa hoje. E da minha trança também. Olha aí, ela é muito... Entendeu como é que a gente conserta? Ela gostou muito da minha roupa e da minha trança também. Ô, dona Zélia! Dona Zélia, vai lá, vai. Olha isso, dona Zélia. Já? Já? Então, gostou dessa trança, dona Zélia? Faça o seguinte, dona Zélia. Agora premiado! Hoje tem agora premiado no programa da comunidade, com o Doce Torta. É um kit festa, que é pra você fazer a festa no fim de semana. Já estou vendo ali na minha lateral esquerda aqui, olha, aqui na minha transversal aqui, uma torta, um centro salgado e um quiche, porque sempre tem que ter um quiche salgado e tal, e tal, e tal. Agora premiado. Então você vai ligar na hora que a gente avisar pra você. Agora premiado no ar, vai rodar a vinheta, e eu vou dizer, ô, Walter, nós diremos, alô. E você do outro lado vai ter que responder com... Doce Torta. Doce Torta, é. Doce Torta. É a cola, vamos passar lá, a gente passa logo a cola, que vai ficar tudo mais fácil, né? É, fica logo preparado aí a parada. Amanhã, amanhã, amanhã tem o quê, Walter? Amanhã tem. Lá na Avenida Itaúba, na Zona Leste? Agora é festa. Eita, vamos dançar na Agora é Festa aqui, ó. Demais, são cinco horas. Cinco horas de evento com bandas, sorteio, vai ser o último sorteio das semanas premiadas, tudo isso. Vamos conferir aí essa chamada agora aí. E tá chegando a hora da primeira edição do ano do Agora é Festa. É dia 2 de abril na Avenida Itaúba, com muitos shows e muita música pra sacudir todas as gerações. São cinco horas de festa. Marque essa data, dia 2 de abril, das 19 horas, até meia-noite na Avenida Itaúba. Avisa a família e os amigos pra ninguém ficar de fora desse grande evento. Agora é Festa. Realização programa agora. E do Jornal Agora. Óbvio. Óbvio que amanhã vai ter o sorteio das semanas premiadas. O último sorteio foram 19 edições, foram 19 sorteios. Ontem nós sorteamos mais 100 reais e estava acumulado em 200 reais. Então valendo 200 reais. Amanhã a gente vai sortear você que tá aí do outro lado, que comprou as suas 19 edições do seu jornal. Guarde, sem rasura, sem rasura no número, sem rasura na capa e contra capa. Só aquela capa de fora. Guarde e leve amanhã pra Avenida Itaúba, porque amanhã, se o ganhador não chegar hoje pra buscar... Não, já... Ei, Ivan, só me dá uma informação aqui rapidamente. Do sorteio de ontem, o ganhador tem que vir buscar hoje. Se até o final do programa, o ganhador de ontem não vier buscar hoje os 200 reais, amanhã o sorteio vai ser 30 mil e 200 reais e mais uma moto zero. 30 mil reais é bom demais, né? Tem pra botar bastante gasolina na moto. Demais, demais, demais. E amanhã também, amanhã também vai ter, amanhã também vai ter muitas atrações, são 5 horas de muitas atrações. E uma das atrações que cantarão, que vão cantar, né? Eu vou corrigir aí por causa da chefe, ouviu, hein? Que vão cantar amanhã lá no Agora é Festa. Uma das atrações que vai cantar amanhã lá no Agora é Festa é a Jossi Carvalho, que já está aqui conosco, preparadíssima. Tudo bom, Jossi? Bom dia, tudo jóia, maravilha. Olha, é isso mesmo, amanhã vai ter Jossi Carvalho lá na Itaúba. Agora é festa com Jossi Carvalho, né? É, vamos agitar bastante. Tá preparando um repertório especial? Já, só a música pra cima. Só pra cima, só lá pra Itaúba. Ninguém pode ficar parado. Já contratei até as pessoas pra pisar no pé do pessoal lá embaixo, tá brincando. É, vai pisar no pé. É pra ninguém ficar parado. É, exatamente. Se ficar com o pé parado, vão pisar no teu pé. Então fica pulando. É, pula, por favor. Vai ter show hoje também no programa da comunidade com a Jossi Carvalho. Claro, porque você sabe que é sexta-feira e toda sexta-feira tem muita música. Jossi, mais uma vez. Obrigada, obrigada. Eu adorei o cenário. Ainda não tinha visto de perto. Tá lindo. Parabéns a toda a equipe. Ainda já tinha visto de casa, né? De casa, logicamente. Mas de perto é outra coisa, né? A gente vê aqui o espaço maior e tal. Porque a Jossi só assiste o programa da comunidade na casa dela. Claro. E olha, você de casa aí ainda tem muita surpresa ainda por hoje, né, Márcia? Tem muita surpresa no programa de hoje. Tem! Hoje tem agora, vai! O resultado do encontro da auxiliadora. O Silvio Castro e o Giovanni. E o Giovanni. Eles foram para uma noite especial. Olha só, a chegada dos dois aí no Praia. Olha o clima romântico entre os dois. Olha só. Presta atenção nisso. O que é isso, hein? O suquinho, porque ela é fit, ela malha. Feliz, hein? Qual será? Corta aí, corta aí, corta aí. Segura, segura aí. Qual será o... O que você acha que você vai dar de casa? Deu ou não deu? Foi ou não foi? Agora vai ou não vai? Eu acho que eles já devem estar com o casamento marcado, eu acho. Você acha? Acho que deu muito certo. Se a gente pudesse fazer uma aposta aqui, rapidinho, o que é que você acha? Eu não quero apostar contigo não, Walter. Não quero apostar contigo não, porque tu levou meu um real. Olha, pessoal, é o seguinte. Você daí de casa, mande pra gente um vídeo através do nosso WhatsApp. O Josimar vai receber, né, vai mandar um vídeo. Mande um vídeo animado. Mande um vídeo feliz aí com a família, com os amigos, pra gente mostrar aqui no programa de hoje, que também tem uma surpresa. Com a nossa queridíssima titia tal qual, né? Eu adoro! Adoro! Meu sonho foi realizado. Quero dizer aqui que eu tô muito emocionada. Sabe que a gente tem que sonhar sonhos viáveis. Eu achei que fosse impossível. Sonhos o quê? Viáveis. Viáveis. Eu achei que fosse impossível, porque eu acompanhava pelo Facebook todas as dublagens da tia tal qual. Achava o bicho, a minha predileta, óbvio, é aquela do gatinho, que também adora aquela da Lagoa Azul. Eu acho legal das novelas. As novelas, quando ele faz a dublagem das novelas, eu acho legal. Muito show, muito show. E eu, e claro, que ele fez um vídeo pra gente. Tia tal qual? Não, com licença. Arreda só um pouquinho. Não tem um palajeta. Me dá aqui, meu amor, me dá. Só não tem cabelo, né gente? Cadê? Eu saí fora daqui. Só não tem cabelo, né, mana? Só tem cabelo? Que estrelinha? Essa estrelinha foi testada? Essa estrelinha foi tentada? Foi testada? Foi o quê? Deixa eu te arrumar, peraí. A menina foi improvisada agora. Foi improvisada agora, gata. Eu também vou fazer uma. Vai, mana. Sai daí. Mano, mas conhece esse saldo, meu, difícil. Cato o sapato finíssimo da Márcia, gente, olha. Eu só não vou fazer por conta de saia. Mas tu tirou um pedaço aqui do sapato. Tirei. Mentira, gente, assim, olha que finíssimo. Olha o sobrão, tá vendo? Que o pé é quadrado assim. Ele sobra. Ele sobra na frente. Tá belíssimo, mano, tá belíssimo. E aí tu tá chique também, né? Tu achas? É elegante. É tudo chique só porque o dia sexta é todo dia assim, né, na verdade. E esse look? Mano, esse look? Walter. Faz o seguinte. Você entrou aqui, fez a maior dança. Eu gostei que você fez sabe o que agora? Solta o som aí pra ele fazer um desfile aqui na nossa frente aqui. Um desfile? Agora, meu amor. Agora. Daquele estilo, hein? Na passarela do agora. Eita, olha aí. Eita, segura o chapéu. Você é combinado. É combinado. Me diz uma coisa, você que manja de moda. Ele vestiu melhor do que qualquer homem. Ai, mamãe. Olha aí, Júcio. Eu não sou fresco, tá, mamãe? Eu vou lhe dar um neto, juro. Todo dia eu tenho que dizer isso aqui pra mamãe não perder as esperanças. A nossa convidada Júcio aí que assistiu a tua performance. Tudo bem, mano? Essa performance eu também não arriscaria fazer porque de vestido não dá. Ah, é, não dá. É verdade, né? Ele chegou chegando. Olha, mano, essas palhaças a gente faz desde criança, né? Aquelas coisas de estrelinha. Eu digo, hoje eu vou fazer uma estrelinha nesse cenário. Meu Deus, é corajoso, viu? Porque eu morreria de medo e claro que eu não ia conseguir, né? Olha só, gente, são 11 horas e 12 minutos. Preparou um vídeo muito pra jogar, gente. E, mana, deixa eu te contar, gata. Pra ti também, maninho. Fiz um vídeo dublado de vocês. Babadeira ficou. Tu ainda não viu, né? Não, vi só um trechinho que tu mandou pra... Tu ainda não viu também, né? Mano, deixa eu te contar. Eu fiz um vídeo de vocês dois, né? Os dois juntos aqui. Aí eu fiz outro vídeo. Tu, mana e o diretor. Qual é o vídeo que a gente vai mostrar agora? Eu acho que agora a gente vai passar do diretor. Eu tô aqui nos bastidores, conversando. Só que aí eu pensei. Não sei se é bom passar, né? Porque tem um diretor no vídeo, né? Eu dublei ele. Não, ele pode. Vai que ele me dá as contas. O último que brincou com o diretor, realmente... Pois é, mano. Ele tá ali com uma cara assim, olha. Que é boa, gente. Não mexer. Eu acho melhor não passar, né, mano? Não! Passa! 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 Então a gente vai passar X, né? Passa X. Passa X. Passa X. Joga aí, mano, o vídeo do Ivan e da Marcia. Vamos lá, vai! Pupau! 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 Ivan Nascimento! Pupau! 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 Descendo, descendo, vai descendo Desse dia, desse dia, esse cara é bom mesmo Descendo, descendo, descendo Vai, show! Linda, toda arrumada, pele cheirosa Hoje estou daquele jeito, de silicone no peito Toda linda, toda arrumada, pele cheirosa Hoje estou de silicone no peito Projeto urbeira, fumo na nuca, barriga chapada Pena rasgada, eles estão doidinhos Doidinho, doidinho Fumo na nuca, barriga chapada, perna rasgada Eles estão doidinhos, doidinhos Mas você vai fazer a galinha O programa da comunidade já começou Descidinha, decidinha, decidindo, descendo Descendo, descendo, descendo Ele canta aí, ó Decidinha Assim eu fico sem respirar, ó Vai, descendo, 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 vai Ele vai fazer o dançar Uh, 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 uh Uh, uh, uh Tchau, 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 tchau Obrigado.